JP Guimarães Simplesmente apaixonado Esculpe a minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim ao fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim esquece o que passou Sim, é a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Não aceita novamente eu só dizer sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim É só mais uma chance, vai confia em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Ahô, coração chonando o som Pra que dar um fim ao fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim esquece o que passou Sim, se você quer saber se vale a pena sim Eu sei que ainda posso te fazer feliz Não aceita novamente eu só dizer sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim É só mais uma chance, vai confia em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, se você quer saber se vale a pena sim É só mais uma chance, vai confia em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, se você quer saber se vale a pena sim Eu sei que ainda posso te fazer feliz Não aceita novamente é só dizer que sim É só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Eu sei que sim Sim, se você quer saber o que é